Hoje, o PET Entrevista recebe a professora doutora Maria Rita Drummond Viana. Maria Rita é professora do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiros da Universidade Federal de Santa Catarina e membra permanente dos programas de pós-graduação em inglês e estudos à tradução. Realizou pós-doutorado na Universidade de Toronto, no Canadá, com pesquisa sobre as cartas de Virginia Woolf. Pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, com o período Sanduíche na Universidade de Oxford, no Wolfson College, com tese sobre a correspondência do escritor irlandês Louis Yates. Pós-doutorado em literatura de língua inglesa pelo programa de pós-graduação em estudos literários da Universidade Federal de Minas Gerais, onde também se graduou em letras de inglês. Tem experiência na área de literatura, com ênfase nas literaturas em língua inglesa. Na UFSC, coordena o Grupo de Estudos em Literatura Outras, que se debruça sobre a questão dos gêneros literários não-ficcionais. E é a coordenadora do Núcleo de Estudos Irlandeses, que tem uma abordagem multidisciplinar para o estudo de comunidades culturais irlandesas e suas diásporas. Professora, muito obrigado por ter aceitado participar do PET Entrevista, que tem como objetivo conhecer melhor os professores e as professoras do curso de letras da UFSC e os apresentá-los à comunidade acadêmica. Passo a palavra para a Luciana agora. Bom, nossa primeira pergunta para você, Maria Rita. A gente quer que você conte um pouquinho para a gente sobre como foi a sua trajetória acadêmica até ser professora da UFSC. Como foi? Antes de responder a pergunta, eu queria muito agradecer vocês pelo convite. Eu estou muito impressionada com o que vocês do PET têm feito. Eu acho que está muito legal a Luciana, minha orientadora de iniciação científica. E eu tenho tido muitas notícias das coisas que vocês têm feito pelo PET agora nesse período de distanciamento social. Então, parabéns por essa iniciativa também. E especialmente por essa coisa que vocês estão fazendo, que é chamar as pessoas de diferentes departamentos. Porque o PET Letras, ele congrega três departamentos, né? E a gente na UFSC, em função de uma história institucional também já antiga, A gente acaba ficando, eu mesma não conheço bem os meus colegas do DLLV, especialmente do DLLV. Então, eu acho que vai ser legal também, também para a gente se conhecer. Então, se a gente não se conhece, eu imagino que para os alunos deve ser mais difícil ainda. Então, parabéns para vocês por essa iniciativa também. Então, tá. Eu queria... A resposta da minha trajetória, ela é bem cheia de idas e vindas. Pela apresentação que o Vitor fez, vocês podem ter percebido que eu passei por várias instituições. Eu passei pela UFMG, eu passei aqui no Brasil, né? Eu passei pela UFMG, passei pela USP, antes de vir para a UFSC. E eu também passei como aluna, como pesquisadora, por universidades lá fora também. Passei pela New York University, passei pela UMass Dartmouth, e passei por Oxford, e passei mais recentemente pelo Canadá também. Então, eu acho isso uma grande vantagem na minha formação, porque foi realmente conhecer as realidades acadêmicas e institucionais de várias universidades. Lógico que tem imensas vantagens de você ficar no lugar onde você se formou até o doutorado e virar docente, mas eu acho que essa minha possibilidade de sair passeando por aí me deu uma visão de como que as coisas podem ser diferentes e como que elas são diferentes em outros lugares, que eu acho que é um diferencial para mim. Eu, na verdade, letras, assim como a Luciana, foi a minha segunda opção. Eu cheguei a cursar um outro curso, eu fiz um ano de Relações Internacionais, e, na verdade, o meu vestibular que eu prestei na UFMG tinha sido Biologia, porque eu tinha uma ideia de Jirico, que eu ia ser paleontóloga e trabalhar com dinossauro. Meu sonho era trabalhar no Museu de História Natural de Londres, tá, gente? Só isso. E aí, no alto da minha maturidade, eu achei que era uma boa ideia fazer um vestibular com esse plano de carreira em mente. Passei do vestibular e, na hora que eu fui chegar para fazer a matrícula, me entregaram a grade curricular e eu vi que não era nada daquilo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Onde que eu fui me enfiar? E aí, eu descobri, depois, eu já estava cursando Relações Internacionais na PUC. Ah, eu esqueci de falar, né? Eu também fiz um ano de PUC, então eu também conheço um tiquitinho de universidade particular. E, quando eu estava cursando, eu descobri, junto com um amigo meu, e tinha um curso que era de ler. Era um curso inteiro de ler livro. Eu falei, uai, gente, por que eu não pensei nisso antes? Eu gosto tanto disso. Eu gosto tanto de ler. Dá para fazer isso para o resto da vida? Ler livro e falar de livro? E, assim, não foi bem assim só. Eu já estava dando aula na Cultura Inglesa de Belo Horizonte. Eu comecei a dar aula lá, acho que assim que eu fiz, 18 anos, eu comecei a dar aula lá. Eu tinha sido aluna e, depois de fazer o Proficiency, eu meio que fiquei sem ter muitos cursos para fazer. E aí, eu fiz um curso de formação de professores. E descobri que eu gostava. Quando eu terminei, acho que até antes de eu terminar, eles me chamaram, porque eu queria dar aula lá. Então, eu já estava envolvida com o ensino de língua. E aí, eu pensei, bom, já estou fazendo isso. É uma coisa que eu gosto. E fazer um curso inteiro de ler livro deve ser muito melhor do que ficar estudando microeconomia. Que eu confesso que era uma cruz. Então, é uma disciplina que eu tive, assim, um prazer de fazer. Sociologia foi ótimo. História da Filosofia foi ótimo. Toda essa coisa do ciclo básico de ciências humanas me deu uma base que eu uso até hoje. Mas a parte de microeconomia, que as curvinhas ficavam... Não, obrigada. Então, cheguei nessa carreira um pouco por esse jeito. Assim, não era uma coisa que eu conhecia tanto. Na verdade, depois, meu pai me lembrou que quando eu era bem mais nova, eu falava que eu ia fazer jornalismo para poder ganhar dinheiro, mas que eu queria mesmo era ser escritora. Eu nem lembrava que eu tinha falado isso, mas aparentemente eu falei isso. Mas o curso de letras em si não tinha me ocorrido ainda. Então, foi um pouco também por um certo acaso, assim. Mas, ao mesmo tempo, depois que aconteceu, ficou bem óbvio que era isso mesmo. Tanto que uma vizinha da minha mãe, uma vizinha antiga da minha mãe, quando ela contou que eu ia fazer letras, essa amiga virou para a minha mãe e falou Bem feito, quem mandou ficar dando livro para ela quando ela era criança? Então, teve mais essa também. Porque minha família, eles são médicos. Meu pai, minha mãe, meu padrasto, minha madrasta. Meio que todo mundo é médico e foi uma certa decepção para a minha mãe eu não ter querido fazer medicina. E aí, foi em resposta a isso que a vizinha falou. Bem feito, quem mandou ficar comprando livro para ela? Mas, é mais ou menos isso que foi como que eu caí nas letras. Porque, na verdade, eu nunca deixei de cedar as letras. Eu só não sabia que dava para fazer isso na minha profissão. Muito legal, professora, teu relato. É muito interessante. Porque acho que muita gente, inclusive eu e a Lu, possivelmente, acabamos nos identificando com várias partes da tua fala. Então, seguindo para a próxima questão, a gente queria saber um pouquinho quais são as atividades de extensão e de administração que tu já desenvolveu e que tu tem desenvolvido na UFSC. Tá. Isso, na verdade, é uma ótima pergunta que vocês fizeram. Eu acho que a gente precisa deixar mais claro, não só para alunos, mas para a sociedade como um todo, que o papel do docente no ensino superior não é só da aula. Então, a gente teve aquele caso lamentável, né, que foi veiculado no jornal da televisão aqui em Santa Catarina, quando começou a... Quando houve a suspensão das aulas na UFSC, aquela... Aquele... Eu esqueci o que ele é. Se ele é jornalista também ou se ele é legislador. Eu esqueci agora, mas depois a gente pode olhar direitinho a referência. Mas que disse que a gente estaria parado durante esse período. Porque como não estava havendo aula, a gente estaria recebendo salário parado. E não. O professor faz muito mais do que da aula, né? E eu acho que é sempre importante a gente ressaltar isso. Então, eu tenho, como o Vitor, que você falou na apresentação, eu coordeno dois grupos de pesquisa e grupo de estudos, né? Eu tenho o... Eu sou coordenadora do Núcleo de Estudos Irlandeses. E no Núcleo de Estudos Irlandeses, juntamente com a Aline, que também é professora do DLLE, e com a Beatriz, que é professora da PGI, a gente desenvolve atividades o ano inteiro, atividades de leitura. A gente faz uma programação de leituras e discussões aberta a todo mundo que quiser ir. Fica aí o convite também. A gente tem gente da graduação, da pós-graduação, gente que está, inclusive, cujas teses e dissertações são de outras áreas, mas que têm um interesse de ler, de discutir. Esse ano a gente está discutindo a questão da tecnologia e, além desses encontros mensais durante o período letivo, a gente também faz eventos. Então, anualmente a gente tem feito, esse ano vai ser já a quinta, eu acho, edição da nossa jornada de estudos irlandeses, que sempre, para mim, é um dos pontos altos do ano letivo. A gente sempre consegue trazer bastante gente de outros lugares, de fora do Brasil, da Irlanda, da Inglaterra, do país de Gales, dos Estados Unidos. Já veio gente de vários lugares para poder apresentar palestra. E uma outra coisa que a gente tem feito também e distingue essa nossa jornada de outros congressos acadêmicos é que a gente sempre traz como convidado alguém que seja da indústria criativa. Então, a gente já teve dois diretores de cinema que vieram para poder falar sobre os filmes, já tivemos dramaturgos, já tivemos escritoras, já tivemos um dramaturgo e uma dramaturga. E na última edição, na penúltima edição, a gente teve uma escritora também que lançou agora um livro que está maravilhoso, ganhando vários prêmios. e na apresentação dela, durante o evento, ela leu um poema que foi muito emocionante a hora que ela leu para a gente. O poema ainda não tinha sido nem publicado. E a gente teve o prazer de circular o poema durante uma das sessões do grupo de estudos. E depois, no evento mesmo, ela leu em voz alta para a gente. Então, isso é uma coisa que a gente tem feito sempre, tentar fazer esse diálogo, não só com a academia, não só trazer professores e pesquisadores, mas também as pessoas da indústria criativa. E realmente a gente acaba tendo menos contato. Tivemos também leituras dramáticas de peças que a gente traduziu. Tivemos, inclusive, uma montagem que foi uma montagem completa de uma peça, que foi As Duas Mortes de Roger Casement. do Domingo Nunes. A companhia veio lá de São Paulo, vieram todos atores, veio o cenário, veio o pessoal que toca o piano, veio todo mundo, os músicos, porque ele é uma peça que tem um componente musical importante. E a gente conseguiu montar, lógico que foi numa escala bem menorzinha, ali no teatro da UFSC, para todo mundo. Inclusive, a peça, uma versão traduzida para o inglês da peça, acaba de ser publicada pela Bloomsbury. Eles fizeram uma antologia com introduções críticas sobre várias peças documentais. Foi um trabalho da professora Beatriz com o Sean Richards, que é um importante crítico do teatro irlandês. de administração, cargos mais duradouros, eu ainda não tive, mas eu faço uma coisa que eu considero que é bem importante, que é a coordenação de dois projetos de cooperação internacional. Então, eu sou a pessoa responsável por um projeto de cooperação entre a UFSC e a University College Dublin. Foi um... Como é que chama, gente? Não é contrato, não. Faltou a palavra aqui agora. Convênio? Um convênio, isso. Foi um convênio que a gente firmou, acho que foi ano passado, ou retrasado. Dá sempre um tanto de trabalho, porque, especialmente em universidades em que há cobrança de taxas, eles sempre criam-se uma situação difícil, porque a gente, na UFSC, é uma universidade pública, né? Então, eles geralmente têm dificuldade de abrir mão de que os nossos alunos paguem, como os alunos deles de lá pagam. Então, é sempre uma negociação mais difícil, porque a gente tem que ficar ali em cima. E um outro acordo de cooperação pelo qual também sou responsável é com a Universidade de La Rioja, na Espanha. Lá foi, de fato, um convênio mais fácil de estabelecer, porque a Espanha também tem um sistema de universidade pública mais parecido com o nosso. e, então, eu fiquei responsável por esse acordo. Com a Universidade de Dublin, a gente já teve alunos que foram como sanduíche, como mestrado, e tem dado bem certo. A professora Margaret Kelleher tem vindo para o Brasil até com uma certa frequência, e é um convênio que também está indo a todo vacuo. Acho que é isso de administração. Muito bacana os seus projetos, Rita. Eu tive a oportunidade de participar do Ney, mais de uma vez, não só do grupo em si, com as leituras, mas também dos eventos, que são muito maravilhosos. Inclusive, antes de eu entrar para Letras, eu participei como monitora, fui assistir a peça do Roger Case, que foi bastante marcante para mim. E é bacana ter um projeto dentro da UFSC que internaliza, constrói esses contatos internacionais e também que, ao mesmo tempo, é aberto para a comunidade acadêmica e também de fora para participar. Sim. E a gente tenta também, Luciana, verticalizar bastante, sabe? Você participou como aluna da graduação com apresentação de pôster, então a gente tem alunos da graduação, a gente tem alunos do mestrado, a gente tem alunos do doutorado, a gente já teve alunos do pós-doutorado, era um pós-doutorando que o Zé Roberto estava orientando, além dos professores convidados. Então, todos os níveis estão ali representados, não é só um evento para a pós-graduação, é um evento que permite também a participação com a apresentação de vocês da graduação. Então, a gente reservou um horário, além do pôster lá pregadinho, a gente reservou um horário na programação para as pessoas durante o coffee break, né? Porque, assim, com uma bebidinha, uma comidinha na boca é mais gostoso, mas para elas poderem fazer o passar de pôster em pôster, vocês ficavam ali plantadinhos, mas para poder explicar e tal, e o pessoal que veio, inclusive os estrangeiros, poderem conversar com vocês. E é bem legal isso. Eu lembro que, no ano retrasado, o Gabriel, que fez a iniciação científica e o TCC comigo, ele ficou muito emocionado que a Sinead Gleason também era fã da Elizabeth Bowen, que era quem ele estava estudando. Então, eu falei, nossa, foi muito emocionante, eu nem acreditei que ela também era fã. Eu falei, então, pois é, olha só. Bom, indo agora para a próxima pergunta, como você vê a importância social e científica dos cursos de letras da UFSC? E quais são as atribuições mais relevantes que nós podemos fazer para o desenvolvimento das ciências da linguagem e para a sociedade? Tá, eu acho que o ponto de partida para mim, eu acho que eu vou começar pensando, expandir essa definição aí de letras para além das ciências da linguagem, né? Eu acho que é muito importante para todo mundo entender, vocês na graduação, mas às vezes eu percebo, especialmente o pessoal calouro, que o curso de letras nosso, ele tem essencialmente quatro áreas, né? A gente pode dizer, tem a área de língua e linguística, tem a área de estudos da tradução, tem a área de estudos literários, né? E tem a área de educação, que passa, não é só para quem faz licenciatura, né? Muitas das coisas de linguística aplicada e muitas das coisas de ensino de língua, né? Linguística aplicada, passam por questões de educação também. Então, você junta, mesmo, como eu disse, mesmo para quem não faz a licenciatura, vocês têm, desde o início, desde o primeiro período, essas quatro áreas integradas no curso, o que cria algumas dificuldades, mas também permite que vocês tenham uma visão bem ampla de letras, do que é letras, né? Eu, pessoal, eu sou tradutora juramentada e o pessoal adora me perguntar como é que você traduz letras? Aí, principalmente, assim, para preencher formulário para a candidatura a bolsas e eu já ajudei muito o pessoal que foi tentar aquela bolsa da Fulbright, de FLTA, porque eu fui a primeira, eu fui da primeira turma de FLTA, quando a Fulbright abriu esse programa para o Brasil, é um programa antigo, mas a primeira vez que eles fizeram com brasileiros, eu fui da primeira turma que foi. E aí, eu sempre pergunto, olha, a gente pode ressaltar qualquer uma dessas três áreas, não existe uma tradução só, você pode falar, porque o English, geralmente, é literatura em inglês, literaturas em inglês, quando você tem, I'm an English major, or I have an English degree, ou então, na Inglaterra, eles falam, I'm reading English, que eu acho bem antipático, porque eu espero que você esteja mais do que só lendo, mas esse inglês, esse English, costuma ser literatura, então, você tem que especificar, que também tem a linguística, você pode falar English literature and linguistics, mas também tem tradução, então, você pode falar da tradução, e também tem essa parte de educação, então, o nome vai só, se você quiser especificar tudo, vai só crescendo, né, no francês fica mais fácil, porque lá eles têm a coisa de letro, né, que é exatamente de onde veio para a gente, né, muito de como a universidade no Brasil foi pensada, especialmente via formação da USP, foi por essa tradição, tradição francesa. Mas, quais que são as colaborações, qual que é, o que que, o que que o estudo de letras, então, entendido como parte dessas quatro áreas, traz para, para a sociedade, eu acho que é o principal da pergunta, não é? Eu disparei, abri o falador e perdi o central da pergunta, mas acho que é isso. Eu acho que as contribuições são tantas, e, e tem a ver, algumas tem a ver com cada uma dessas áreas menores, dentro da letra, mas eu acho que a principal é, eu falei mal dos ingleses falando que I'm reading English, mas na verdade o principal é isso mesmo, é aprender a ler, ler direito, ler com atenção, ler e interpretar, ler com discernimento o que que está acontecendo, e ser capaz de interpretar a ironia, ser capaz de entender contexto, o texto, eu acho que essa é uma contribuição muito importante que a gente traz para a sociedade, essa atenção ao texto, seja esse texto escrito, falado, pode ser texto multimodal, pode ser o que for, mas essa ideia da interpretação do texto, eu acho que é a maior contribuição. Certo, professora, passando para a próxima questão, a gente queria saber um pouco quais são seus principais interesses e projetos de pesquisa atualmente, e tu pode se relatar um pouco para a gente sobre eles, como eles funcionam, quais temas que eles adoram. Ficou um pouquinho, ficou um pouquinho picado, cortou? Repete, por favor. Sim, sobre quais são seus principais interesses e projetos de pesquisa atualmente, e tu pode falar um pouco deles para a gente. Tá. O meu principal projeto de pesquisa é justamente esses gêneros literários não ficcionais e híbridos, né? O que eu quero dizer com isso? É o estudo de autobiografias, e aí a gente tem uma coisinha, acadêmico, adora parêntese, barrinha, então é o autobarrinha biografia, porque pode ser autobiografia ou biografia, porque as duas coisas não são tão separadas como a gente tende a pensar. Mas então, autobiografias, diários, cartas, ensaios, o que a gente chama de ensaio pessoal, que também entra na tradição do português, do Brasil, que na nossa literatura brasileira a crônica entra um pouco nisso também, que seria esse gênero híbrido, tá? Então, esse é o meu principal projeto de pesquisa, é poder estudar esses textos, eu leio eles de um ponto de vista teórico, o que que significa essa, por que que essa, existe essa classificação de não-ficcional, né? Então, essa relação com o referente, essa relação com o real, ela é importante para mim, e, obviamente, exemplos específicos desses tipos de textos. Então, a gente, eu trabalho, eu falo a gente, porque tem o pessoal, né, que faz a pesquisa junto comigo, que é o pessoal da graduação, por causa de IC, de TCC, mas também o pessoal de pós-graduação, com mestrado e doutorado, seriam exemplos desses textos que ficam, então, nessa, nessa, nessa fronteira genérica, aí. Então, a Luciana, vou citar seu exemplo, né, lógico, ela está trabalhando com um texto que exemplifica tudo isso, que é um texto que o Oscar Wilde publica, é uma carta que ele escreve para o boy lixo dele, da prisão, e que teve uma, e que foi publicada em 1905 como um ensaio filosófico, todos os trechos dele xingando o boy lixo foram tirados, porque esse, 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 essa, essa ligação com o referente podia levar a questões legais, né, então, ele, ele dava exemplos, ele contava histórias de coisas que não poderiam ainda virar público, então, isso daí sai do texto e ele é publicado como um ensaio filosófico, e depois, esse texto, enfim, não vou resumir a pesquisa da Luciana inteira, não, mas esse texto foi migrando de gênero para gênero em diferentes edições para chegar para a gente hoje em várias edições e dependendo de como você encontra esse texto, você tem leituras diferentes. Eu trabalho, por causa do meu trabalho com o Ney, eu dou, eu acabo privilegiando textos de autores e autoras irlandesas, tá, como é o caso do Wild, quando o Sinead veio também, mas eu trabalho com outros e principalmente outras autoras que escrevam especialmente em inglês também. Isso me dá uma possibilidade, uma amplitude cronológica grande, porque como eu fechei na questão do gênero, eu não preciso tanto fechar na questão cronológica, embora eu tenda a me concentrar especialmente na virada do século XIX para o XX até a Segunda Guerra, a maioria das autoras e dos autores que eu estudo estão nesse intervalo, eu também posso, como agora eu estou orientando um aluno de mestrado, eu sugeri para ele trabalhar com uma autora medieval. Então, seria a primeira autobiografia escrita em língua inglesa por essa autora que é medieval. Então, ele está trabalhando com Middle English, da Marjorie of Kemp, que escreve essa autobiografia em terceira pessoa, então, já tem uma complicação aí, se a gente for pensar no Le Gêne, aquela coisa do parto autobiográfico, ela escreve, ou na verdade, a gente pensa que ela é dita, essa autobiografia e ela é escrita em terceira pessoa. Então, é principalmente isso. No momento, nesse exato momento, na verdade, até antes de começar essa conversa com vocês, eu estou trabalhando, que foi um assunto do meu pós-doutorado também, eu estou trabalhando com a Virginia Woolf e eu estou escrevendo um capítulo que é sobre Mrs. Dalloway e também um ensaio que a Virginia Woolf escreve que é sobre estar doente. Então, eu estou pensando a Virginia Woolf nesse contexto da pandemia, especialmente da pandemia de 1918, que é aquilo que a gente conhece como a gripe espanhola. Então, eu estou pensando se a gente tem alguma coisa para aprender com a Virginia Woolf e é lógico que tem. Eu achei bacana você mencionar o teu artigo sobre a Virginia porque eu não sabia que era sobre estar doente. Eu sabia que era sobre a Virginia, mas não sabia que era especificamente sobre esse texto. E durante a pandemia a gente fez uma live do PET e eu comentei sobre esse texto. Eu fiz esse texto e eu fiz, tipo, ah, meu Deus. Esse texto é maravilhoso e a gente tem sorte que ele já foi traduzido duas vezes para o português. A gente tem duas traduções dele. Então, a gente está bem servido no quesito de tradução. Sem dúvida. É um texto maravilhoso. E é muito importante no momento que a gente está vivendo. Ele conversa muito com a gente nesse momento. E ele justamente reflete essa coisa que eu falo, que eu penso muito do híbrido. Ela mistura, tem um pouco de resenha, ela fala muito dos livros, tem um pouco de um ensaio filosófico, mas aí ela tem uma coisa narrativa, é uma mistureba danada que ela faz ali e, obviamente, tem um aspecto autobiográfico que é central também. Então, ele é bem híbrido mesmo. Bom, indo para as últimas perguntinhas, essa é um pouquinho mais difícil. quais são as expectativas para o futuro da Universidade Brasileira? É. A gente pode expandir quais são as perspectivas do futuro para sociedade humana. Não sei. Ai, gente. a gente está num momento muito esquisito, né? A gente essa eu acho que essa pandemia ela acabou deixando muito claro para a gente as desigualdades que a gente vive e que, às vezes, por nossos vários privilégios, a gente, às vezes, não se dava conta num nível tão global e mesmo num nível local de ver as coisas, de ver como que as coisas são para os outros. Agora, se a gente vai aprender alguma coisa com isso, eu não sei. Se a gente pode, a partir disso, pensar numa sociedade melhor, eu gostaria de pensar que sim. Mas, como eu disse com essa história de eu ficar estudando, eu não estudo muito a literatura contemporânea. Como eu disse, eu fico mais até a Segunda Guerra só. Eu vejo que a gente aprende muito pouco. É meio triste isso. A gente esquece, a coisa passa e a gente esquece. Eu não estou muito otimista, não. Eu acho que a gente, na universidade, a gente já está passando por tempos muito difíceis. Eu acho que há um desejo, há um engajamento que busca uma melhora. Eu fiquei muito impressionada, muito bem impressionada com o relatório que, com os relatórios que foram produzidos pelas diversas comissões da UFSC para o que vai acontecer de agora para frente. Eu achei muito legal, por mais que crie uma ansiedade na gente, essa coisa da suspensão. Eu acho que foi muito acertado parar para pensar antes de agir. E algumas coisas me deram bastante esperança, como o projeto de disponibilizar tanto hardware, tanto computadores e tal para as pessoas que não têm acesso, quanto também a questão da internet, seja por um complemento para poder pagar pacote de dados ou outras soluções. Então, eu acho que ter parado para pensar e ter refletido como grupo, eu acho que foi uma coisa muito legal que a UFSC fez nesse período. Eu tive amigas que comentaram no UFSC que a gente já está fazendo isso tem muito tempo, as aulas remotas já começaram. Eu talvez gostaria que isso já estivesse assim aqui, mas eu acho que ter tomado tempo para pensar e para planejar também foi uma coisa importante. As diferentes comissões, a comissão acadêmica, a comissão de acessibilidade, as diferentes comissões que pararam realmente para pensar e se debruçaram sobre essa questão. do ponto de vista de governo, estamos sem ministro, estamos sem ministro da educação, vamos ficar sem ministro da educação pelo mesmo tanto de tempo que nós estamos sem ministro da saúde? Isso não é bom não, né? Então, não sei, tenho, me preocupo, esse ano a gente, eu falei da Luciana que foi minha bolsista PIBIC, eu já não sei quais mudanças que foram propostas, eu já não sei se apesar do meu projeto ter sido bem avaliado e tal, eles foram, meu projeto para PIBIC foi considerado que a palavra habilitado, a gente não sabe se vai haver bolsas de fato, eu estou pronta para receber bolsa, mas eu vou receber bolsa se houver bolsa, né? e com aquelas áreas estratégicas, o que a gente espera é que é que as humanas e as artes, porque é importante a gente lembrar que a letras também está nessa fronteira de humanas com artes, a gente pensando naquelas categorias, né? Da CAPES, a gente é letras, é linguística, literatura linguística e arte, a gente vê a arte numa posição de muito paradoxal de ao mesmo tempo que fica toda essa bobageada de que Lei Rouanet está dando dinheiro para quem não merece, fica todo esse discurso, é um momento que todo mundo está consumindo arte, né? Seja por séries, aqueles filmes, lives que o pessoal todo está assistindo de música sertaneja, do que for, mas é arte. Então, estamos, muitos de nós, nos voltando para a arte nesse momento de desconsolo, de... que a gente está buscando conexão, e é na arte que a gente procura. E aí, no artigo, inclusive, cito uma reportagem que saiu num jornal, no The Times de Singapura, que é um grafiquinho todo bonitinho, quem são as cinco profissões mais úteis e menos úteis, e a menos útil está o artista. Eu fui pensando, qual é o tratado do artista que teve que fazer esse gráfico tão bonitinho? E está lá um artista todo bonitinho, assim, eu falei, putz, quem fez esse gráfico tão bonitinho? é o artista e tem que se colocar ali como considerado o mais inútil, mais inútil do que... Tinha várias coisas na lista, tinha operador de telemarketing, quem que seria mais inútil é o artista. Eu pensei, putz. Então, professora, seguindo para a última questão agora, é um pouco mais ou menos na linha da última questão também, a gente queria saber um pouco como tu imagina qual vai ser ou tende a ser o papel e a contribuição dos cursos nesse futuro próximo ou nem tão próximo que a gente vai viver. Então, o que a letra pode contribuir para os próximos anos em decorrência dessa pandemia, da situação política, de saúde, social, toda essa crise que a gente vive? Tá. Eu, eu, eu perdi um pedacinho da sua pergunta, você falou qual que é a contribuição você diz de nós, professores, de vocês, alunos, da letras como pensada verticalmente, deixa eu entender melhor que eu não escutei tão bem. Isso, é do curso de letras, então, tanto dos professores quanto dos alunos, como o curso em si pode colaborar nesse futuro. Tá. Olha, eu acho que não é não é muito eu acho que esses tempos eles acabam só talvez aumentando a nossa a nossa vontade de tentar fazer mais, eu acho. Uma coisa que tem surgido, a Luciana sabe, nas nossas reuniões de orientação em grupo com todos os orientantes e orientandas, é esse, essa sensação de que a gente precisa de um contato maior para fora dos muros. Eu acho que isso está ficando mais claro. A gente vê muito, eu acho que muito da situação que a gente está vivendo hoje, especialmente do ponto de vista político, deixando de lado um pouco a questão da crise sanitária e crise de saúde, eu acho que do ponto de vista político, a gente tem passado por uma desvalorização muito grande da ciência, a gente tem passado por uma desvalorização muito grande da universidade como um local de produção de ciência, então eu vou pensar não só da letras, mas da universidade como um todo, esse papel que a gente precisa de conseguir, eu acho, voltar a conseguir conversar com pessoas que por várias razões que escapam, não vou pensar em termos de culpa de quem, que é, nem nada disso, mas que perderam essa referência da universidade como um local de produção de conhecimento, e é lógico que isso acaba transbordando na questão da pandemia também, a gente vê, eu falei que minha mãe é médica, ela participa de um grupo de zap zap, perigo, dos colegas formandos dela, e a gente vê algumas posturas que mesmo entre médicos, a gente vê nas determinações dos CRMs e tal, que escapam o que a gente entende que é uma lógica científica, então, as pessoas estão perdendo de vista algumas coisas que a gente vê como organizadoras dos princípios do conhecimento, mais especificamente para as letras, eu vou retornar àquela questão que eu falei, que é a leitura, mas uma leitura bem contextualizada, não é a leitura ali do absolutamente denotativo, eu acho que o sucesso das fake news, o porquê que elas se mostraram tão eficazes, é porque as pessoas não leem o arredor da notícia, eles não leem contexto, eles não leem fonte, você não pensa nesse contexto maior, que é o que a gente faz nas letras, seja nas diversas áreas, na área da tradução, a gente pensa além da palavra, na literatura, a gente, obviamente, pensa ao redor de toda uma cultura, a cultura que produziu aquele texto, além, obviamente, só da autora, então, eu acho que a contribuição maior da letra seria isso, seria essa leitura que a gente estimula, a gente treina, porque isso também é treino, isso também é uma prática, né, que tem que ser repetida, tem que ser ensinada, a gente, às vezes, acha que, ah, todo mundo lê assim, não, nem todo mundo lê assim, às vezes, parece óbvio para a gente, mas não é, pensar a fonte não é uma coisa que é óbvio para todo mundo, então, eu acho que um pouco é isso, é ensinar a ler como a gente lê e como outras formas de se ler ao redor do que está só ali na mensagem que chegou para você. É isso. Palavras muito importantes, Rita, muito obrigada. E em nome do Pet Letras UFSC, eu quero te agradecer por conceder a gente essa entrevista e também pedir para quem estiver assistindo aí no futuro o nosso videozinho que siga o Pet Letras UFSC nas redes sociais, a gente tem Instagram, Facebook, YouTube e é isso, gente. Até mais. Obrigadão, gente.